Rezor Swift vai exibir a gravação da The Arrow Store nos cinemas a partir do dia 13 de outubro, mas temos algumas perguntas em relação a isso. Primeiro, vai vir pro Brasil? A tenda anunciou que o filme vai ser exibido em cinemas da América do Norte, mas a AMC, responsável pela distribuição do filme, tá fazendo acordos com cinemas variados pra exibição, ao invés de exibir nos seus cinemas próprios apenas. Por isso, o filme também vai ser exibido no Cinemark nos Estados Unidos, no Cineplex no Canadá e no Cinépolis no México. E a Variety revelou que a rede pretende fechar parcerias com vários outros cinemas até outubro, então a esperança é a última que morre. Segundo, nos sites de vendas de ingressos tá dizendo que o filme vai ter 2 horas e 45 minutos de duração, mas a gente sabe que o show tem ao todo 3 horas e 15 minutos, então o que é que vai ser cortado? Provavelmente os intervalos, os pequenos intervalos entre trocas de roupa e mudanças de set, mas será que é suficiente? Ainda mais contabilizando os créditos que devem aparecer no final do filme. Fiquei um pouco preocupado com isso aqui, vou confessar pra vocês. E terceiro, quais vão ser as surprise songs exibidas? A Taylor gravou 3 shows de Los Angeles pra esse propósito, e as surprise songs desses shows foram I Can See You, Maroon, Our Song, You Are In Love, Death Battles and Cuts e You Are Your Own Kid. Então as minhas apostas são Our Song, pra ter pelo menos uma música do álbum de estreia dela, né, do debut, e também You Are In Your Own Kid, porque foi a música que gerou a tradição dos French Bracelets.